Olá amigos, tudo bem? Pessoal, estamos aqui na Semana da Nutrição. A semana que vai fazer a diferença na vida de cada pecuarista desse Brasil. Eu sei que você está muito ansioso, mas pode ter certeza que eu estou mais do que você. O meu propósito é o quê? É levar uma boa informação, levar tecnologia. O meu propósito é que o pequeno e o médio produtor possa alcançar um outro nível. Nós sabemos que para você ter sucesso, para você ser bem sucedido, nós necessitamos de conhecimento. Então o conhecimento é a base, pessoal, é a base para a pessoa crescer. E é isso que é o objetivo aqui do canal e esse é o meu propósito. E quando chegou a minha oportunidade de estar divulgando, lançando esse aplicativo, eu me senti muito honrado. E pode ter certeza que esse aplicativo, esse sistema, esse conhecimento que está colocado ali dentro do sistema, que vai chegar até você de uma forma tão prática para você trabalhar. E isso, pessoal, por trás desse aplicativo, tem vários anos de pesquisa. Quero falar para vocês que são mais de 27 anos de pesquisa. O que nós vamos estar trazendo aqui para vocês, em primeira mão, já tem mais de 27 anos que pesquisadores, empresas de pesquisas, várias universidades desse Brasil e principalmente, vou dar ênfase aqui, a Universidade Federal de Viçosa, que está junto com esse projeto. Mas esse projeto não é só da universidade, ele é do Brasil. Então são vários pesquisadores, são vários anos de pesquisa. E nós vamos estar falando um pouco sobre isso aqui. Mas o mais importante que eu vejo é que a importância desse aplicativo, a importância desse conhecimento que esses pesquisadores estão trazendo, é a importância disso que vai fazer uma diferença na vida do produtor. Vai fazer uma diferença na vida dos agrônomos, técnicos agropecuários. Nem aquelas pessoas que dão assistência. E mesmo você, que talvez não trabalhe com assistência, mas você é um pecuarista e que talvez não tenha assistência, você vai ter o privilégio de ter acesso a essas grandes informações. Eu não conheço nenhum canal que vai trazer o conhecimento, o que nós vamos estar passando aqui essa semana. E se você pegar, se você entender o que eu vou estar falando para você esses dias, se você pegar a chave, pode ter certeza que muita coisa vai mudar aí na sua propriedade. Você vai passar por outro nível. Eu posso te falar isso porque esse sistema, esse aplicativo, está fazendo grande diferença aqui na minha propriedade. Está fazendo assim, eu economizar muito dinheiro, eu achar o ponto de equilíbrio. São vários benefícios que nós estaremos falando aqui. Então, eu queria deixar de início aqui para vocês entenderem que esse aplicativo, isso não foi criado, começou esse projeto há um, dois anos não. São mais de 27 anos, com vários pesquisadores, vários profissionais da área, que buscou conhecimento, que buscou ali, estudou sobre a pecuária, estudou sobre os ruminantes, e estão trazendo isso para nós, mastigadinho. Então, é um estudo, um único estudo no Brasil, tá? Muitos zootecnistas dão assistência aí, trabalham com outros sistemas. Tem o NRC, mas são baseados lá para fora do Brasil. Aqui agora, pessoal, nós estamos trazendo a realidade da pecuária do Brasil. Então, foram estudos, né? Utilizando o nosso gado, o nosso alimento. São várias coisas que vocês vão ver que vai fazer diferença na vida de vocês. Mas, muitos me perguntam, Joel, para quem é esse estudo? Para quem é esse curso? Para quem vai servir esse aplicativo? Pessoal, a princípio, há uns meses atrás, né? O pessoal me procurou. Esse aplicativo, na realidade, ele foi desenvolvido especificamente para os zootecnistas, para os profissionais da área, aqueles que dão assistência. Porque necessita um certo de conhecimento. E eles me procuraram para mim estar lançando isso para o Brasil. Lançando isso para que os zootecnistas, esses técnicos, as pessoas que dão assistência, possam conhecer dessa tecnologia. Mas, quando eu vi, eu conheci essa tecnologia, e eu percebi que eu consegui trabalhar com ela, que eu entendi o processo, eu pensei comigo, né? Por que não trazer isso para o pecuarista? Então, foi um desafio que eu passei para o pessoal da equipe, juntamente lá com a universidade. Falei, ó, eu queria trazer essa informação, levar essa informação para os produtores. Então, eu quero aqui, de antemão, né? Agradecer ao Sebastião Valadares, né? É um professor, pesquisador, entendido, tá? Muito respeitado no Brasil. E ele que está à frente, né? Desse sistema, desse aplicativo, desse conhecimento, né? Que foi gerado por vários anos. Então, em nome dele, eu quero agradecer a todas as pessoas envolvidas, né? Porque esse sistema, tá, pessoal? Ele não é simplesmente da Universidade Federal de Içosa. A Universidade Federal de Içosa faz parte, né? Está engajada nisso. Mas tem várias universidades, vários pesquisadores, várias entidades que contribuíram. E o que eu fiquei surpreso é o seguinte, que eles compraram a ideia, né? E eles acreditaram, eles viram que há possibilidade, sim, dessa informação chegar lá na ponta. Porque não faz sentido, pessoal. Uma tecnologia dessa, muitas vezes, ficar presa, né? É só um núcleo de pessoas, né? Eu sei que muitos zotecnistas, muitas empresas vão ficar chateados comigo. Mas, se pensarmos em prol dos produtores, em prol da pecuária, eles vão ver que o que a gente está fazendo aqui é um grande benefício, né? E algo que eu posso dizer para vocês, né? Eu experimentei isso daqui e eu aprendi, tá? Eu vi que é fácil, não é difícil. Basta você querer. Então, assim, eu acredito, como eles acreditaram, eu acredito que essa informação, ela pode fazer diferença. Mas você sabe por quê, pessoal, que eu me empenhei a fazer questão que esse aplicativo fosse colocado à disposição de vocês? Que, a princípio, eles queriam que eu divulgasse, que eu levasse esse aplicativo para os zotecnistas, os técnicos agrícolas desse Brasil. Porque hoje eu tenho mais de 5 mil zotecnistas e estudantes que me seguem, tá? Mas eu vi e eu percebi, poxa, quando eu vi aquilo, eu quero isso aqui para mim, né? E eu acredito que muitos produtores que estão em busca de conhecimento, eles vão dar conta, eles vão ver que não é tão difícil assim, né? E eu me propus a ensinar, né? Então, eu tenho pedido graças ao nosso bom Deus, que Deus nos dê sabedoria, né? Que eu venha ter graça para tentar passar para você de uma forma simples, né? Como um pecuarista pensa, de uma forma bem prática, né? Eu não vou trazer aqui coisa nada difícil, complexa, não. Acho que não faz sentido. As coisas complexas, né, dos estudos, né, da zotecnia, a gente deixa para os pesquisadores. Agora, a tecnologia está aí para nos ajudar, não é verdade? Então, assim, então eu vou falar para vocês. Então, esse aplicativo é para ajudar você, produtor, né? Basta você querer, né? O que me move, tá? O que me moveu a ter esse empenho, esse propósito de estar trabalhando em prol do produtor, e poder ajudar ele. Pessoal, no Brasil, para vocês terem uma noção, tem 165 milhões de hectares, né, em pastagens, né? E dentro desses 165 milhões de pastagens, só para vocês entenderem, de 0 a 20 hectares, tá? Nós temos mais de 1 milhão e 210 mil propriedades. Vocês entenderam? De 0 a 20 hectares, nós temos mais de 1 milhão e 210 mil propriedades. E de 20, entre 20 e 200, pessoal, tem mais de 1 milhão e 110 mil propriedades. Ou seja, de 0 hectares a 200 hectares, nós temos quase 2 milhões e 250 mil propriedades. Então, é muito produtor, é muita gente precisando de informações. E desse tanto de propriedades, pessoal, não chega a 1%, presta atenção, não chega a 1% as propriedades que têm assistência, né? Assistência de um zootecnista. Nessas propriedades, não chega a 1% quem tem condições de bancar um zootecnista. E eu vou falar para vocês, se vocês querem levar, fazer da pecuária, a pecuária de sucesso, no mínimo, pessoal, se você não entende do assunto, você precisa ter um zootecnista dando assistência, pelo menos uma vez por semana aí, para você ter a nutrição, a gente fala assim, a nutrição de precisão. Porque vocês vão entender, porque o processo de nutrição, o processo de desenvolvimento de um confinamento, ou de um gado a pasto, do crescer dos animais, do desenvolvimento deles, vocês vão ver que ele é diário. Precisa de um trabalho diariamente. Então, por mais que você esteja, ah, eu tenho assistência, eu sou tecnista, eu esteja uma vez por mês. Vou ser sincero. Se você não entende do assunto, posso te afirmar com quase certeza que tem muita coisa aí para você aprimorar. Se você pegar as grandes empresas, as fazendas, elas têm uma pessoa ali por conta, que entende, quase que 24 horas. Então, quando eu estou falando assim, você deveria ter pelo menos umas 4 assistências semanais, para você fazer um trabalho, ainda não é 100%. Então, por mais, quero falar aí para os seus zotecnistas, você que dá assistência técnica, ou talvez você também, que muitas vezes fica chateado com o Joel Pinheiro, porque o Joel Pinheiro traz muita informação gratuitamente, sem cobrar nada. O objetivo nosso é te contribuir. Eu quero falar para vocês que tem mais de 2 milhões e 250 mil propriedades, pequenas e médias, que você pode estar indo atrás, prestando o seu serviço. Então, assim, não vai faltar a clientela. Então, por mais que nós estamos levando essa tecnologia para muitos produtores, e esses produtores, muitas vezes, eles não teriam acesso a essa assistência. Muitos deles, porque são pequenos, não teriam condições de estar bancando aí uma visita do técnico. Então, assim, é importante que essa informação, que essa tecnologia, esse conhecimento chegue até eles. Então, eu peço a Deus que me dê sabedoria e graça para estar passando isso para vocês de uma forma bem simples, que vocês venham compreendendo. Não vou trazer nada complicado aqui, como eu falei. Não quero trazer essa parte complicada. Uma vez eu comprei um curso de zootecnia, pessoal, de nutrição. Falei, nossa, agora eu vou aprender. Mas você sabe que linguajar é só falando do rumo, não é umas palavras mais difíceis, mas na prática mesmo tem. Então, o que eu quero trazer para vocês é a prática, é o que você quer. É fazer seu gato ganhar peso, é fazer sua fazenda dar dinheiro. O resumo é isso, é fazer você prosperar sua fazenda dar dinheiro. É isso que você quer. Então, se essa parte burocrática, essa parte complicada, nós deixamos para os pesquisadores, para os estudiosos. Então, eles trazem para a gente, a gente aproveita da tecnologia, do sistema, para a gente desfrutar. Você tem um carro, por exemplo, você tem um carro de luxo, com direção hidráulica, todo confortável, com computador a voz. Você não precisa saber daquela tecnologia, o que tem por trás daquele computador, o que faz aquele motor girar. Não, você precisa simplesmente desfrutar. Então, você entra no carro, você precisa saber os recursos que tem ali. Aquela tecnologia ali por trás, não faz sentido você querer saber. Assim, eu penso também na pecuária também. Então, tem algumas coisas que nós deixamos para os pesquisadores. O resto, nós só desfrutamos e põe em prática. O que a gente precisa aprender é trabalhar com as ferramentas. Pessoal, eu gostaria de começar o seguinte, lendo para vocês um versículo do livro de Provérbios, capítulo 2, versículo 6. Fala o seguinte, E o Senhor, quem dá sabedoria, a sabedoria e o conhecimento vem dele. Vocês perceberam, pessoal? A sabedoria e o conhecimento vem do Senhor. Existe outro versículo que fala o seguinte, Quem quer sabedoria e conhecimento, peça. Peça a Deus. Então, é isso que eu falo para vocês. Então, sim, o meu desejo é que você realmente aprenda. Então, vamos lá, pessoal. O que tem nesse aplicativo, Joel? O que esse aplicativo é tão importante na vida dos pecuaristas? Por que, Joel, você fala que esse aplicativo realmente vai revolucionar a pecuária nacional? Pessoal, nós sabemos hoje que a média, nós falamos dos 165 milhões de hectares, que a média da produção no Brasil chega a 0,88 UA por hectare, pessoal. O UA é unidade animal, que representa 450 quilos, tá? E em termos de cabeças, pessoal, equivale a 1,14. Está olhando aqui, ó. 1,14 cabeça por hectare, tá? Cabeça, quando a gente fala em cabeças, é diferente de unidade, viu? Cabeça pode ser um bezerro, pode ser uma vaca, um boi. Quando falo em unidade animal, é bom vocês entenderem, nós estamos falando um animal de 450 quilos. Por exemplo, dois garrotinhos de 225 quilos. Dois vezes 225 dá 450. Então, esses dois garrotinhos representam um animal, uma unidade animal, tá? Então, quando falo em unidade animal, representa 450 quilos, tá? Então, a média no Brasil, pessoal, é 0,88 UA por hectare. É muito baixa, pessoal. E se você, né? Talvez você que está me ouvindo aqui, você está dentro dessa média. Você está dentro dessa, né? Desses dados. Então, depois que você ter acesso a essas informações, você vai ver que sua vida vai mudar. Você vai ver que esse número é bem baixo, que você vai ultrapassar 2, 3, 4, 5, 7 UA por hectare. Então, a minha expectativa é que o Brasil, em breve, né? Veja, vai aumentar em muito a sua produtividade. Eu estava vendo os dados da pesquisa, pessoal. A expectativa, tá? Daqui 2030, tá? É que o Brasil chegue a 1,05 UA por hectare. Daqui quase, daqui 8 anos, né? Então, a expectativa é de passar de 0,88 para 1,05. Ou seja, uma unidade animal por hectare, né? E eu acredito que essa expectativa deles não vai acontecer, pessoal. Isso vai chegar bem antes. Eu creio que nós iremos antecipar isso uns 5 anos, tá? Com essas informações, com essa tecnologia. E você, né? É o principal responsável. Então, você vai pegar essa informação, você vai pegar essa tecnologia para você, mas não vai ficar guardada com você, não. Você vai fazer igual eu estou fazendo. Você vai passar isso para frente. Vai passar para o seu vizinho, para o outro produtor que não teve acesso. E isso vai fazer com o quê? Que a produção do Brasil, ela exploda e cresça, pessoal. Hoje nós já somos o número 1 no mundo, né? Em produção de carne e número de animais. Mas nós sabemos o nosso potencial. Está muito abaixo ainda que nós podemos produzir, ok? Então, vamos lá, pessoal. Então, o que tem nesse curso, Joel? O que nós vamos falar? Então, essa primeira aula, pessoal, nós vamos falar para vocês os recursos que você tem, né? O que ele vai fazer para você ainda só fazer. Então, hoje nós vamos passar de uma forma superficial, mas de uma forma que você vai ver os benefícios. Fala, nossa, isso aqui é para mim. Nossa, Joel, se eu tiver essa tecnologia aqui, isso aqui realmente vai mudar. E você realmente vai ver que vai mudar, ok? Então, nós vamos aqui, pessoal, nós vamos simular, nós vamos falar sobre predição e desempenho, tá? O que é predição e desempenho? Imagina você aí na sua propriedade e você fala, Joel, eu estou com o BRS Capaçu aqui, ou eu estou com o meu capim Mombassa, e eu estou dando 1 kg de fubá mais o mineral. Mas eu não sei o que o gato está ganhando, o que ele pode ganhar. Pessoal, a predição de desempenho do aplicativo é para aí. Então, você pega o que você está dando aí, você lança no aplicativo e ele vai te falar, olha, esse é o animal que está ganhando 500 gramas. Ó, com esse tanto de milho que você está dando, mais essa proteína, essa energia, esse capim, o seu gato está ganhando 800 gramas. Então, você vai ter uma visão clara e por ali você vai poder jogar, né? Poxa, se eu aumentar aqui a dieta, aumentar aqui o concentrado, eu vou gastar mais, não vai me dar o resultado. Ou não, não compensa. Então, você vai saber o limite. Então, a predição e desempenho nós vamos estar falando aqui também. Nós vamos estar falando também, pessoal, em formulação de dietas. Você vai ver que a pecuária, ela vai te dar um leque de alternativas, tá? Um leque de oportunidades. Não é simplesmente falar assim, ah, eu trabalho gado a pasto. Então, gado a pasto, eu uso um mineralzinho, eu uso um sal. Ah, no período da seca, eu uso um proteinado. Pessoal, não é bem assim. Você tem várias oportunidades no dia a dia. Seja no período da chuva, seja no período da seca. Então, tem várias opções. E você, diante da oportunidade, do conhecimento, da elaboração. E você vai poder trazer o que você acha que é melhor, que vai ser mais rentável para você, dentro da sua realidade. E outra coisa, o aplicativo, o sistema, ele vai te dar condições, sabe de quê? De você aproveitar as oportunidades do mercado. Como assim, Joel, oportunidade do mercado? É, imagine aí que você tem uma oferta de um carojo algodão, você tem uma torta de algodão, você tem farela de soja, você tem quirela de milho, você tem uma série de outros ingredientes. Cada um dá um preço. Você fala, Joel, mas como que eu sei qual que é melhor? A vantagem é a seguinte, se você lança no sistema, pessoal, e lança o preço, o sistema fala assim, olha, a melhor oportunidade, normalmente, para formular essa dieta, o seu gado ganhar a X, é você usar esses ingredientes, que vai ficar mais em conta. Nós vamos mostrar isso na prática para vocês. Ok, pessoal? Outra coisa, sabe aquela pergunta que você sempre faz assim? Ah, Joel, eu estou com um hectare aqui do capim berra, capiaçu, aí eu estou com dez hectares de pastejo rotacionado, quantas cabeças eu consigo pôr ali, Joel? Quantas cabeças eu consigo tratar, pessoal? Você nunca mais vai precisar fazer essa pergunta, que você terá a resposta. Então, isso que é importante, isso que é muito bacana, você não ficar dependente, você ser livre. E quando você é livre, você toma as decisões certas, você sabe o caminho que você vai chegar. Então, quando você tem uma visão lá na frente, você sabe o que vai acontecer, então, tudo fica mais fácil. Outra coisa que nós vamos ver no aplicativo, pessoal, custo. Você sabe o custo de produção. Então, antes mesmo de você entrar no negócio, antes mesmo de você comprar um gado e fechar ele, ele fala, eu vou comprar um gado, vou confinar, eu quero e vou arriscar. Então, não existe isso mais de arriscar. Então, o sistema para quê? Ali você vai lançar ali, tá, 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 os dados e aí você vai ver que se realmente dá lucro ou não dá lucro. Se não der lucro, você já pula fora, você não vai mexer. Então, ali já vai várias simulações, nós vamos mostrar isso para vocês também, tá ok? Mas hoje, hoje eu vou mostrar para vocês, assim, uma formulação, tá, uma formulação da dieta, pensando aqui, eu pensei, sim, mas, no modo geral, usando a brachiaria, né, a brachiaria brisante, todo mundo tem a brachiaria brisante aí. E nós vamos, desde, de um proteico energético, desde uma dieta, para ganhar aí uns, umas 600 gramas, tá, nós vamos fazer uma dieta para ganhar 800 gramas, ganhar um quilo, ganhar um quilo e 200, um quilo e 400, um quilo e 600, até um quilo e 800, tá, nós vamos levar, na sua pastagem, nós vamos levar até o sistema de TIP. Quem conhece o que é TIP aí? TIP é o quê? Terminação intensiva a pasto. Você sabia que você pode fazer um confinamento no seu pasto aí? sem estar fechado? Existe isso também, né, e esse sistema vai te ajudar nisso também. Então, hoje nós vamos dar o exemplo, vamos mostrar para você o seguinte, mesmo nessa época agora, você tem várias opções, você pode deixar o seu gado aí ganhando de 500 gramas no pasto, até, é, um ganho maior, tá, e aí você vai ponderar qual que vale a pena, eu acelerar o processo ou eu deixar do jeito que está? Então, o sistema, esse aplicativo, ele vai fazer isso com você, ok? Então, vamos lá pessoal, vamos entrar aqui na formulação, e nós vamos explicando passo a passo, tá, mas hoje é só para você ter uma visão, para você sentir o gostinho, e amanhã nós vamos assim, bem detalhadamente, e o que eu quero pedir aqui, é o seguinte, eu sei que aqui tem vários atequnistas, tem alguns técnicos agrícolas, que vocês estejam paciência, que eu vou estar explicando de uma forma mais simples, nós precisamos entender o seguinte, um requisito que eu pedi para as pessoas, é o seguinte, que saibam ler, tá, agora, não simplesmente saibam ler, mas que você anote aí, que você preste bastante atenção, tá, se você prestar atenção, com a graça de Deus, você vai ter sabedoria e conhecimento, que você não vai ter dificuldade nenhuma de aprender, tá, como eu não tive, hoje eu estou, né, eu mesmo monto as minhas dietas, você vai montar isso daí, então, para os agrônomos que estão aqui, que é também receber as informações, que é ter acesso ao aplicativo, que muitas das vezes, tenha paciência, né, que nós vamos estar fazendo passo a passo, de uma forma bem simples, ok? Então, se você já está um pouco adiantado, você avança o vídeo, ok? Então, vamos lá pessoal, vamos na formulação da dieta. Olha aí para a tela aí, para vocês terem uma ideia, aqui, nós vamos, hoje nós vamos estar falando sobre, crescimento e terminação, tá, então, o aplicativo, o sistema, ele tem três, três tipos, quando falar crescimento e terminação, tá, nós estamos falando, do animal depois de desmamado, ok? Então assim, seja um bezerro que já está desmamado, seja uma novilha, seja uma vaca, um boi, é, e o objetivo de, ou está na parte da recria ali, tá, e engorda, seria crescimento, né, e terminação. Então, nós vamos pegar aqui, nós vamos fazer uma simulação aqui, pessoal, de um, de um garrote, nós vamos pegar um, um garrote de treze arrobas, tá, mais de treze arrobas, e nós vamos levar ele a quinhentos e setenta quilos, tá, peso final dele. Então, nós vamos começar com trezentos e noventa, como vocês estão vendo aqui, ó, trezentos e noventa, e nós vamos levar ele até quinhentos e setenta quilos, ou seja, no momento que ele já vai para o figurino, que ele vai ser batido, ok? Aqui o aplicativo, automaticamente, quando você bate o peso inicial e o peso final, ele já faz a média, pessoal, a média do peso, tá, por que, Joel, eu preciso saber a média do peso? Lembra que eu falei das pesquisas, dos pesquisadores? Então, o que que eles fazem? Eles fizeram a pesquisa, pessoal, naquele animal, em todas as etapas da vida, ele pegou um animal de trezentos quilos e viu, qual que é a necessidade nutricional desse animal de trezentos quilos? Qual que é a necessidade nutricional do animal de trezentos e cinquenta quilos? Qual que é a necessidade nutricional para um animal de quatrocentos e oitenta quilos? E assim por diante. Então, eles pesquisaram, né, vários momentos. Então, eles pegaram, então eles sabem, então, no sistema tem lá assim, um animal de quatrocentos e oitenta quilos, ele precisa de X, né, alimentos, X, vamos falar assim, de nutrientes, para ele ter a mantença. Ou ele precisa de X nutrientes, para ele ganhar certos quilos de peso, tá? Nós vamos pôr aqui, pessoal, nessa primeira tentativa aqui, nós vamos simular aqui, ó, eu vou pôr aqui, nós vamos pôr aqui o seguinte, nós vamos pôr aqui um quilo, vou ser ousado aqui, pessoal, um quilo e oitocentos, o limite, né, é o que o pessoal trabalha com confinamentos de alta performance hoje, um quilo e oitocentos. Nós vamos começar com um quilo e oitocentos, depois nós vamos simular com um quilo e seiscentos, um quilo e quatrocentos, um quilo e duzentos, um quilo e um quilo, oitocentos gramas e seiscentos gramas, e nós vamos ver qual deles é mais vantajoso, né? Eu não estou aqui, não quero trazer para vocês, não é uma receita, eu quero que vocês raciocinem, começem a pensar. A ideia é essa, tá, pessoal? para vocês começarem a pensar de uma forma diferente da pecuária. Preciso não ficar preso ao seu sistema aí. Por isso que eu vou fazer essas seis montagens aqui com os ingredientes, tá? E depois eu vou mostrar a parte financeira também. Os preços que eu vou pegar aqui é os preços praticados aqui. Então, cada um vai pôr o seu preço aí, na hora que você estiver com o seu sistema aí. Então, a expectativa aqui, pessoal, é de um quilo e oitocentos, ok? Aqui, a segunda parte, é a questão da raça, né? Então, as pesquisas foram feitas direcionadas a certas raças. Então, nós temos aqui a zebuíno, tá? Cruzado de corte e cruzado de leite, tá? Nesse teste aqui que nós vamos fazer, nessa simulação, nós vamos usar da raça zebuína, né? O que que encaixa aqui no zebuíno? Toda aquela raça, pessoal, que tem um sangue zebuíno. Pode ser um nelorado, pode ser o girolando, pode ser o gruserá, pode ser um... um... um brama. Então, assim, todas as raças zebuíno, que tem sangue zebuíno, você vai encaixar aqui. Cruzado de corte, né? Pode ser o... já entra o cruzamento industrial. Então, assim, isso aqui, pra você ter um direcionamento. Por quê? Porque cada animal, pessoal, raça, ela tem uma performance, né? Então, tem os animais que comem menos que os outros, tem raças que, né? Que consomem menos. Então, a pesquisa é feita por isso. Por isso que você tem que... eles colocaram isso aqui. É muito perfeito, pessoal. Vocês vão gostar, tá? Então, nós vamos trabalhar com zebuíno, como vocês estão vendo aqui, tá? É... Confinamento a passo. Como nós vamos estar trabalhando com alta performance, tá, pessoal? Aqui você pode... pode aplicar aqui o confinamento, tá? Por mais que nós vamos utilizar a pastagem, esse sistema tipo a TIP, né? Intensificação a passo, aqui você pode pôr o confinamento, como se fosse o confinamento, ok? Macho não castrado. Tem macho castrado também e fêmea. Por quê? Cada um tipo desses animais tem uma performance, tá? Depois nós vamos ver isso. Então, nós vamos marcar macho não castrado, ok, pessoal? Agora, nós vamos lá no cálculo de exigências, ok? No cálculo de exigências aqui, a primeiro modo, tá? Nós vamos marcar aqui, pessoal, a matéria seca, tá? A de princípio. Nós vamos marcar aqui, ó. FDN, ok? Nós vamos marcar aqui exigência de energia, tá? Proteína degradada no rúmer e proteína bruta. Vou ver se eu desço aqui. Calcio e fósforo. Esses são os principais, pessoal. Então, assim, de início, nós não vamos marcar tudo, nós vamos marcar essas características aqui, tá? Depois vocês vão entender por quê, ok? Na fase 3, pessoal, o que é interessante, ó. O 3 é você vai selecionar os alimentos que você tem aí na sua propriedade ou os alimentos que você tem em oferta. Entendeu? Então, nós vamos pegar aqui, ó, para não demorar muito, forragem verdes, tá? Aqui, ó, que vocês pegaram aqui, tá vendo aqui, ó? Existe parte, então. Tem o capim braquiara bizantra, tem o capim braquiara de 46 a 60 dias, 61 a 90 dias, ó. Tem o MG4, Dekumbus. Aqui, pessoal, todos eles aqui, ó. Capim gordura, capim elefante camerão, capim elefante paraíso. Então, aqui, ó, bombaço. Então, de acordo com o que você tem na sua propriedade, você marca aqui. Entendeu? Ah, Joel, eu fiz a naso bromatológico do meu capim. Melhor ainda, que vai ficar mais preciso. Aí você vai poder também lançar a suli para ficar bem próximo. Porque aqui, pessoal, isso aqui são pesquisas médias. Vamos falar assim, médias que acontecem no Brasil. Então, uma região manda uma naso, outra manda outra. E ali eles fizeram a média, tá? É claro que pode dar uma diferençazinha com você aí. Se você conseguir fazer aí, é bom. Mas se não tiver, já é aqui, já é muito caminho avançado. Entendeu, pessoal? Então, hoje, nós vamos utilizar essa daqui, pessoal. Capim braquiária brisanta. Correto? Então, de volumoso, nós vamos usar só isso. Ok? Agora aqui no... em concentrado energético, pessoal, nós vamos marcar aqui, ó. Nós vamos marcar o milifubá, tá? e vamos marcar também de energia. Não, vamos marcar só o milifubá. Mas aqui tem várias outras coisas que você pode marcar aí. Vamos marcar só esse, tá? Nos concentrados proteicos, tá? Nós vamos marcar aqui um caroço de algodão, tá vendo? Caroço de algodão. Ó, tem farelo de algodão, tem uma série de ingredientes. Vamos marcar o caroço de algodão, marcar o farelo de soja, tá? O que você acha? E também a uréia, tá? Pra... Normalmente, pra confinamentos, alto consumo, a uréia, ela é essencial. Então, nós vamos marcar a uréia e depois nós vamos ter uma aula específica de uréia, tá? Falar da uréia, falar das suas aplicações, dos seus perigos, tá? Mas a vantagem do programa é que o programa ele trava, pessoal. Se você pôr a uréia acima do limite, ele trava, ele não deixa você fazer besteira. Então, isso é um grande benefício também que eu vi nesse programa, ok? Então, aqui nós escolhemos aqui os ingredientes, ok, pessoal? Agora, nas fontes minerais, tá? É... Nas fontes minerais, pessoal, ó, nós vamos usar aqui, ó, o núcleo, tá? Vou marcar aqui, ó, confinar PS fós-base, tá? Confinar pecuária sucesso fós-base. Isso aqui é um núcleo, tá? Nós vamos marcar ele aqui. O que que é a ideia do núcleo, pessoal? O núcleo, pessoal, que você vai comprar, você vai comprar um núcleo, vai ficar muito mais em conta. Na verdade, você vai fazer a sua dieta aí. O que que acontece muito das vezes, né? As fármacas de ração, pessoal, elas fazem meio que generalizado. como se fosse uma fórmula única. Mas o ideal, o bom, é a gente fazer preciso, pra você não jogar dinheiro fora. Então, aqui o sistema vai te dar, ó, esse nutriente que tá jogando fora. Então, você não precisa ter, pra que que você vai dar? Ó, tá faltando isso daqui. Mas as fábricas de ração, ela não tem um zootecnista exclusivo pra você, ela não vai fazer uma fórmula exclusiva pra você. Senão, os custos ficam muito elevados. Então, a vantagem do sistema, tá? E, infelizmente, as fábricas de ração não vai gostar do que a gente tá passando aqui, porque o futuro, pessoal, presta atenção, o futuro vai ser a maioria dos pecuários fazer a sua própria ração na própria fazenda. porque os custos baixam muito. Eu sei, né? Eu produzo a minha ração aqui, então, o meu custo é bem mais em conta. Então, a pecuária, você vai ganhar por detalhes, né? Você reduz um custo aqui, outro aqui, você, entendeu? Então, isso que faz a diferença. Então, aqui nós vamos usar esse núcleo aqui, tá? Pra gente aplicar lá. Depois nós vamos falar detalhes. Hoje tá sendo bem rápido, pessoal, superficial, mas espero que você esteja entendendo, tá ok? Então, agora, pessoal, vamos lá pra definição, né? E restrições. Então, aqui nós, apareceu aqui aqueles alimentos que eu selecionei, né? Ó, capim braquiária, milho fubá, o algodão de caroço, farelo de soja, uréia, calcário, sal comum, né? E o confinar, que é o núcleo, ok? Então, aqui, pessoal, nós vamos colocar o preço, tá? É importante você colocar o preço. Quando você for formular a dieta, pra você, pro aplicativo, pro sistema, calcular o custo mais em conta, você precisa colocar o seu preço aí, do seu ingrediente aí, pra ele fazer o cálculo pra você. Então, o que eu coloquei aqui, capimbra, que é a abizanta, tá? Eu pus cinco centavos. Aí você pergunta, Joel, mas o meu aqui é pasto, eu não pago aluguel. Não, pessoal. Independente se você paga aluguel, ou não paga, você tem que calcular o preço, se você não estivesse colocando o gado aí, você poderia estar alugando a sua fazenda e você poderia ter renda. Então, pelo menos, o valor de aluguel. Normalmente, a gente põe aqui o valor de aluguel. Aqui, um animal desse, um boi desse aqui, pessoal, aqui a gente tá alugando aqui em volta de 50 reais por animal, tá? Então, o que eu coloquei aqui, ó, pelo consumo que vai consumir um animal desse, então, cinco centavos o quilo de capim natural. Ok? O milho fubá, aqui tá 1,60, tá? Na minha região. O caroço de algodão, 2,20. O farelo de soja, 2,85. A ureia, seis reais. O calcário, 20 centavos. Sal, 60. E o núcleo, 10 reais, tá? Esse núcleo aqui, eu acho que tá mais caro aqui, mas dá pra gente ter referência aqui, pessoal. Tomar um chazinho aqui, eu tô solucionando. É, aí o que que acontece? Agora nós vamos lá pro cálculo. Ah, mas antes, só lembrando, pessoal, vamos voltar lá nos dados iniciais, tá? Você lembra que nós marcou os dados dos animais lá, né? Outra coisa, aqui você põe o preço que o animal tá saindo pra você, ok? Então, aqui, ó, nessa simulação, nós colocamos aqui, ó, nós vamos fazer uma dieta, um confinamento, simulando pra 100 animais, pessoal, tá? Então, nós vamos colocar aqui, ó, 100 animais, ok? Nós vamos simular aqui, vamos supor que nós temos uma despesa, isso é importante, você tá pondo a sua despesa, com mão de obra, 3.500 reais, tá? Custo de energia aqui, tô simulando aqui, 500 reais, mais um custo com combustível, tá? Com maquinário, 500 reais, 100 reais de medicamentos, enfim, você vai ter um custo mensal de 4.600 reais, então, cada um vai pôr diante da sua realidade, que, ah, Joel, eu não pago mão de obra, coloca ao menos sua diária aí, você tem que colocar no seu dia, porque se você não estivesse trabalhando aí, você estaria trabalhando em outro lugar, então, você põe os seus custos, isso é muito importante, tá, pessoal? Então, a vantagem desse aplicativo é porque você também vai anotar os seus custos, né? Então, todo custo da sua propriedade, isso é junta e coloca aqui, então, isso é importante, né? Aqui, nós estamos colocando que esse animal está custando, tá, 350 reais a rouba, então, nós estamos pagando 350 reais para comprar a rouba desse animal, correto? E a ideia, no preço de hoje, nós vamos vender esse animal por 330 reais, ou seja, nós vamos comprar por 350, que é o preço que está no mercado, que eu consegui aqui, e nós vamos estar vendendo ele por 330, um pouco mais baixo, tá vendo que tem um ajozinho, mas você coloca aqui e o sistema vai mostrar. Rendimento de carcaça inicial, normalmente, no início, pessoal, a gente joga 50%, que é o peso vivo do animal ali, você divide por 30, né? Então, 50% rendimento de carcaça. Agora, como é o animal para terminação, já, tá, aqui nós vamos jogar o que dá a média aí dos confinamentos, tem confinamento 55%, 56%, nós estamos jogando aqui 54% de rendimento, tá? Então, isso é importante, a gente joga aqui, tá? Se a gente quisesse pôr uma taxa de juros para fazer um comparativo, tá? A gente poderia pôr aqui, mas depois eu vou falar isso mais para frente. aqui é a quantidade de ração produzida, isso que não vem ao caso, pode deixar do jeito que está aqui, pessoal, tá? Então, nós vamos lá nas restrições, aqui está listado dos animais, agora nós vamos pedir o aplicativo para ele pegar desses alimentos que estão aqui, ele vai fazer uma farofa e ver o que é o melhor custo-benefício, vamos lá? Ó, ele vai pensar, pessoal, opa, pessoal, ele montou uma dieta aqui, pessoal, de um custo diário de R$3,41 por cabeça, tá? Matéria natural, vamos clicar aqui só para vocês entenderem o que é que ele está utilizando, ó, na dieta aqui, pessoal, ele está usando, ó, a braquiária, 15 quilos da braquiária, o animal vai ter que consumir, 6 quilos, 810 de fubá, 133 gramas de ureia, 12 gramas de calcário, sal, 24 gramas e 90 gramas vírgula 1 do núcleo, tá? Aqui, fala a quantidade de matéria seca, aqui, pessoal, vem a questão das exigências, tá? Quando está em amarelo, assim, ó, é sinal que aquele nutriente está passando, quando está tudo preto, assim, ó, normal, é que ela fechou exatinha, pessoal, mas aqui ela já está fechada, depois nós vamos entrar em detalhes, vou mostrar para vocês, mas aqui só para vocês terem uma noção. Agora aqui embaixo, pessoal, eles já mostram um relatório financeiro, se essa dieta, ela é viável, ou se não é viável, tá? Então, olha aqui, põe aqui, 100 animais, tá? E esses animais, para atingir aquele peso lá, começado, né, daquele peso inicial até o peso final, ele já calculou que esse animal vai gastar 100 dias, né, para ele chegar no ponto, então você já tem, tá vendo, pessoal, você já tem já uma noção do dia que esses animais já vai sair, né, para o abate. Aqui fala o peso de venda, tá? Então, esses animais vão sair com 20 arrobas, ponto 52, total de arrobas produzidas, né, ganho de carcaça, custo diário, rendimento de ganho, é, vários detalhes aqui, vamos descendo aqui, pessoal, nós vamos lá para o que interessa, tá? Então, aqui embaixo, aqui vai mostrar aqui, ó, a margem operacional por cabeça, né, e o lucro animal por cabeça, então, nessa situação aqui, ele vai dar 729 reais de lucratividade, correto? Um retorno anual de, como se fosse uma aplicação de, gerando 51,59% ao ano, tá? Aqui, ele mostra o custo dos animais de compra que você citou lá que você está comprando a roupa por 350, então, você teve um custo aqui de 455 mil, custo com alimentação de 134 mil, custo extras, tá? Custo operacional e receita bruta, tá? Aqui fala que deu uma margem de lucro de 72 mil reais, 942, tá? É, Então, o que que acontece? O resumo dessa dieta, tá, pessoal? Estou passando superficial para hoje vocês entenderem. Então, deu uma receita de 72 mil, ok? Com 100 dias de confinamento. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos lá, já está estabelecido os alimentos aqui, pessoal, e ela está batendo certinho, nós vamos lá no início, ó, e só vamos mudar o seguinte, então, a gente registrou esse aqui com 1,8 kg. Agora, eu vou pôr aqui, pessoal, 1,6 kg, ok? Como já está tudo calculadinho, as mesmas vigências, nós vamos lá, tá? Nós vamos lá e pedir para otimizar essa dieta. Ó, então, pessoal, tá vendo que ele montou outra dieta aqui, ó, com custo de 11,19, né? Com matéria natural, ó, matéria natural vai ser, ó, branqueária, 5 kg de fubá, o caro de algodão, etc, etc. Aqui embaixo, ó, a dieta fechou, tá? E, são 100 animais, vou mostrar lá a rentabilidade para vocês, pessoal, tá? Ó, lucro por animal, 786,81, tá? E lucro bruto total, 78,681. Só que, pessoal, você lembra que o outro foi 100 dias, tá? Aqui, ó, ele já mostra aqui, ó, que agora ele vai gastar 113 dias para estar completando, pensando em mal, está pronto. Por quê? para a gente estabelecer uma dieta de 1,6 kg. Agora, vamos lá, vai ficar interessante, eu quero chegar até 1,6 kg. Eu vou reduzir aqui, agora aqui eu vou pôr aqui, pessoal, só para vocês terem noção, vou pôr aqui 1 kg, tá? 1 kg, peraí, vamos otimizar. Ó, pessoal, com 1 kg, ele montou uma dieta aqui, pessoal, ó, ativar a dieta, ela fechou, tá? Depois eu vou mostrar porque que ela fechou, tudo direitinho, ó, com 1 kg, ela vai ter um ganho, um gasto diário de 5,68 reais, tá vendo? Nessa dieta, utilizando esses ingredientes, pessoal. Tá vendo aqui, pessoal, interessante, ó, aqui, ele escolheu, aqui, ó, o fubá, ele escolheu o carojo algodão, mas ele não escolheu, você viu que lá tinha o farelo de soja? Ele não escolheu o farelo de soja, porque ele pegou, pelos custos ali, o carojo algodão com milho ali, ele pegou os ingredientes, achou mais em conta, tá? Se o carojo algodão tivesse um pouco mais caro, talvez ele pegava o farelo de soja, então ali ele faz a escolha, tá? Então vamos lá no resultado, pessoal. Ó, dias de confinamento, olha pra você ver, aqui esse animal vai ganhar um quilo, tá? Então o que fala é que ele vai gastar 180 dias agora pra terminar o ciclo. Aquilo de um quilo e 800, ele gasta 100 dias, né? Esse aqui, já vai gastar 180 dias, mas vamos lá ver o resultado. Ó, o lucro por animal deu 927,51, tá? E o retorno, tá? O retorno aqui deu 92.750, ok? Então, pessoal, só pra acelerar, eu já fiz aqui, eu vou colocar aqui o de 1,8 kg, 1,6 kg, 1,4 kg, 1,2 kg, 1,8 kg e tal, na tela aqui pra vocês terem um diagnóstico, e a gente comentar um pouquinho aqui pra gente trocar uma ideia aqui pra ver o que vocês acham. Qual que vale a pena, né? Rapaz, aqui eu tô olhando aqui, olha aqui, que coincidez. Ah, não, brincadeira, olha. Vou até chegar um pouquinho pra cá, agora que eu ouvi. Olha lá. Então vamos lá, pessoal, só pra vocês verem aí na tela. Aqui eu fiz um resumo, pessoal, tá? Das, das dietas aí, ó, como vocês estão vendo aí, do lado, ó. Então tem o GMD, que é o ganho médio de ar, então tá aqui essa coluna aqui, ó, 1,8 kg, 1,6 kg, 1,4 kg, 1,2 kg, 1,2 kg, 1,2 kg, 1,8 kg, 1,8 kg, 1,8 kg e 1,8 kg, 1,8 kg de ganho de ar. Então eu montei todas essas dietas, eu não vou fazê-las aqui com vocês, mas pra facilitar. Então aqui, ó, o custo da dieta de 1,8 kg, ele deu aqui naquela, naqueles, com aqueles ingredientes, fica em R$13,41, dando um lucro por dia, por cabeça, tá, de R$729,00, um lucro total de R$72,942,00, onde esse animal vai ficar 100 dias, tá, então deu um lucro por dia de R$729,00. Agora vamos pegar aqui o outro, que é o de R$1,200,00, olha aí pra vocês verem, o de R$1,200,00, ele já teve um custo de R$727,00 por dia, tá, é, um lucro por dia de R$904,00, olha, interessante, né, o de R$1,800,00 deu um lucro por dia de R$729,00, o de R$1,200,00 já deu um lucro de R$904,00, uma lucratividade total, tá vendo aí, de R$90.000, R$418,00, só que ele vai levar 150 dias, tá, mas quanto que foi o lucro diário, né, aqui foi o lucro cabeça por dia, tá, é, que deu lá, ou seja, o lucro por cabeça no final, tá, pessoal, aqui seria o lucro por dia, é pegando esse R$90.000,00, dividido por R$150,00, então aqui, apesar que aqui deu mais lucro, um lucro maior por cabeça que o do R$1,800,00, mas, por dia, dividindo por dia, né, esse aqui, ganhou menos do que o R$1,800,00 por dia, se você, é, porque aqui levou 100 dias, ou seja, você apurou o dinheiro mais rápido, né, e se a gente pegar aqui o último aqui, pessoal, ó, de 600 gramas, tá, ficou um dietinho, tipo um proteinadozinho, bem barato, R$3,61,00 por dia, né, deu um lucro por cabeça de R$684,00, tá, num total de R$68.465,00, tá, só que ele levou 300 dias, praticamente, que quase que um ano, né, 10 meses, praticamente, pra, pro animal chegar naquele, no peso final ali, então, é, esse, esse sistema aqui, deu um lucro por dia, se eu pegar o valor que recebeu aqui, ó, R$68.000,00, dividido por 300 dias, então deu um lucro, é, por dia, de R$228,00, então aqui, pessoal, vocês estão vendo aqui, aqui, é só pra gente meditar, a ideia hoje é trazer você, a, a raciocinar, né, a pecuária, ela não tem uma receita pronta, né, então, a sua realidade, muitas vezes, é diferente da amiga, é diferente do seu vizinho, então você, diante das suas circunstâncias, você vai montar a sua estratégia, talvez pra você, você tem um capitalzinho, Joel, vale a pena eu acelerar, não, não vale a pena, né, tem gente que talvez, só olha por aqui, ah, não, Joel, aqui, então, melhor, aqui é o 800 gramas, que olha aqui pra você ver, 91 mil, ou se não, deu um máximo um quilo, deu 92 mil de lucro aqui, com, eu trabalhando com 5,68, deu um lucro maior do que o de 1.800, que deu 72, mas só que a gente não pode olhar só por isso, né, pessoal, então, temos dois lados, aqui, ó, aqui você ganhou 92, mas 180 dias, aqui foi em 100 dias, ou seja, nesse mesmo prazo aqui, se você pegar, por exemplo, o de 1.800 aqui, esse aqui com o de baixo aqui, ó, vamos comparar com o, esse daqui, ó, de 800, pessoal, então, dá pra você fazer praticamente, dois, dois ciclos, né, então, vamos imaginar aqui, esse de 300 aqui, que você ganhou 68 mil, se você pegar esse de 1.800 aqui, ó, em 100 dias, dá pra você fazer 3 terminações, ou seja, 72 vezes 3, né, mais de 200 e tantos mil, em relação, se for trabalhar dia a dia, então, tem esses dois lados pra você olhar, né, você não pode simplesmente olhar, não, o meu animal, eu tô com a dieta aqui, ele tá me dando um lucro de, de 900 reais, por, por cabeça, enquanto que, quando eu ponho ele pra ganhar mais peso, ele tá me dando só 500 reais, bem menos, mas só que você tem que analisar também, né, os dias que fica ali, então, muitas vezes, talvez você, girar mais, pode ser uma alternativa, tá, então, na realidade aqui, pessoal, eu não quero trazer uma receita pra você, não quero falar pra vocês que, ah, acelerar mais o peso é melhor, ou reduzir, não, eu quero trazer o conhecimento, e mostrar pra vocês o que que, o sistema pode fazer, vocês tão vendo aqui, pessoal, mesmo gado a pasto, você que tem uma pastagem, você pode trabalhar com sistema de tipo, você pode intensificar, depende dessa oportunidade, talvez tenha uma oportunidade aí, dos ingredientes em conta, então, você vai montar a sua estratégia, você vai jogar no sistema, opa, que vale a pena, então, assim, você vai ficar livre pra fazer isso, então, esse é um dos benefícios que eu vejo, assim, em questão do sistema, tá, hoje eu não vou entrar em detalhes, não, pessoal, o que mais pra gente fazer abertura, pra gente, pra vocês conhecerem, mas, eu trouxe aí pra vocês saber, o que que pode ser feito, tá, então, a partir de amanhã, nós vamos entrar na parte mais profunda, como montar essa dieta, como fazer, como que, que essas pesquisas chegaram, o que que você vai conhecer, pra você, saber fazer isso na prática mesmo, tá, então, é, o que eu quero mostrar pra vocês, que existe várias opções, e eu mostrei pra vocês, depois eu vou poder mostrar aqui, alguma coisa no confinamento, no coxo, né, não no pasto, talvez trabalhando com capiaçu, trabalhando com a silagem de milho, enfim, outros ingredientes, então, é importante aqui, é você saber, é, aproveitar o máximo do potencial, pra você, fazer uma dieta, com o mínimo de custo possível, então, pessoal, aqui é, é algo que, realmente, pode mudar, a sua vida, né, muitas vezes, eu vejo muitos produtores, eles falam assim, compra, compra uma ração 18%, compra uma ração 14%, o seu gato, tá precisando da ração 14%, talvez você, tá jogando uma energia, ou uma proteína fora, nós vamos falar isso, talvez você, tá jogando alguns, os macros, ou micronutrientes fora, então, é, o que nós temos que dar pro gado, é, o que ele realmente precisa, pensa em uma análise de solo, por que que a gente faz uma análise de solo, na terra? pra ver o que que realmente ela tá precisando, então, o animal, pega o animal, depende da raça, o peso dele, o tipo de ganho, você vai pôr uma formulação, por isso que não tem como você, você, seguir simplesmente, uma dieta só, você lembra de eu falar assim, pra você fazer uma, uma nutrição de precisão, uma nutrição assim, mais aprofundada, é, é, você precisar, provavelmente, ter uma assistência, ao menos semanal aí, de um profissional, por que? Você concorda comigo que, o animal, nessa, no início da semana, ó, que foram, depois de sete dias, já tá com outro peso, então, se ele tá com outro peso, ele tá com outra necessidade nutricional, então, você vai tá acompanhando ali, você tem que tá fazendo a leitura de coxo, ver que se realmente já tá consumindo aquilo ali, então, você vai tá montando a dieta, ali nós pegamos o animal de trezentos e, de trezentos e noventa quilos, né, e levou ele, até, como foi aqui, pessoal, de trezentos e noventa até quinhentos e setenta, aqui, nessa dieta aqui, a gente utilizou ela, pessoal, pra fazer a média, tá, agora eu não posso, se formular ela direto, porque você concorda que, se eu formular ela agora, ela vai tá com a média de quatrocentos e oitenta quilos, e esse animal não tá com quatrocentos e oitenta quilos agora, agora ele tá com trezentos e noventa, então, eu faço a média geral, pra me ver a viabilidade do negócio, aí esse negócio vale a pena? Vale a pena eu comprar o animal desse preço, e eu confinar ele nesse preço? Vale a pena? Realmente tá dando resultado? Ah, tá, então eu vou mexer, então beleza, então você faz a média, ele vai fazer um diagnóstico pra você, agora você vai montar uma dieta, mais próxima, tá, talvez ali, nós vamos começar aqui com a, de trezentos e noventa a quatrocentos e vinte, depois de quatrocentos e vinte a quatrocentos e cinquenta, pra ele pegar as médias mais próximas, né, e ali você vai fazendo a leitura de cor, nós vamos falar todo esse processo, tá bom, meus amigos? E aí, o que você tá achando? O que você acha desse aplicativo? Você acha que ele pode te ajudar? Tá, amanhã, na próxima aula, nós vamos falar, pessoal, de outros benefícios, né, você identificar, você ver a, fazer a, a previsão, né, seria a, a predição de desempenho, nós vamos tá falando sobre as exigências nutricionais dos animais, você vai entender, através do aplicativo, você vai saber o que que o seu animal realmente precisa, tá, pra ganhar aquilo que você deseja, ah, já eu quero que ele ganhe um quilo, então, o sistema vai mostrar pra você, ó, você quer que ele ganhe um quilo? Então, dá isso, 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 isso pra ele, ok? Então, você não vai desperdiçar mais dinheiro comprando ração, né, a ração que não é direcionada pro seu animal, aquela ração ali, lembra, aquela ração é uma média, né, nós estamos falando aqui da nada do solo, imagina você pegar a minha nada do solo aqui, pegar o, a receita do adubo aqui, jogar na sua terra, você acha que vai fazer efeito? Ela pode fazer até algum efeito, né, se você jogar um adubo na sua terra, você pode fazer uma platassa, se você jogar um adubo lá, ele vai dar um resultado, mas se você faz na precisão, o que realmente aquela planta tá precisando, o resultado é outro, a resposta é outra, então, através, talvez o mesmo custo que você tá tendo empungado, ganhar um quilo, ele poderia tá ganhando um quilo e trezentos, um quilo e quatrocentos, pelo mesmo valor, onde você tá jogando as peças ali, nós vamos falar sobre isso, tá? Então, nós vamos fazer simulações, a importância de você casar os nutrientes ali, pra ela dar aquela, aquele ganho que você necessita, tá bom, meus amigos? Então, se você, né, quer continuar, né, e você tá vendo que isso pode fazer importância, fazer algum, trazer algum valor pra sua, pra sua vida, e pra outros produtores, pessoal, o que que eu peço pra vocês? né, compartilha aí, dê um like aí, né, manda esse vídeo, né, na sua rede de contatos aí do WhatsApp, pega aí, dez pessoas, pega e esparramos isso aí, vamos fazer, né, vamos ajudar, a ideia aqui é cooperar, né, são vários pesquisadores, não vamos deixar isso morrer, com ao menos algumas pessoas, não vamos fazer que isso chegar lá na ponta, então, isso pode realmente mudar a história de muitos produtores, né, pode mudar a vida de muita gente, então, se a gente ajudar, né, levando informação, tecnologia, muita coisa vai mudar nesse país, tá bom, meus amigos? Então, um grande abraço, né, peça sabedoria, busque a Deus, Deus em primeiro lugar, Deus vai te ajudar, te fazer você prosperar aí, ok? Um grande abraço, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.